Quando o lutador tira a camiseta, porque está revoltado! A Elite Wrestling chegou com bastante força no ramo da luta livre. Embora ainda tenha pouco mais de um ano, a empresa já realizou eventos de grande qualidade causando um certo desconforto na gigante WWE. Os últimos seis meses foram bem aproveitados pela Elite Wrestling. Tivemos grandes combates, rivalidades e até momentos engraçados como o atropelamento com o carrinho de golfe. Ai, o Sam Guevara correndo. Ninguém tira da minha cabeça aquele momento. Assim como fizemos com a WWE aqui no canal, hoje vamos listar as sete maiores lutas da Elite Wrestling nesse primeiro semestre de 2020. Fala galera da Power Bomb Brasil! Eu sou o Jeff e vamos com mais uma Power Lista aqui no canal. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixa seu joinha no começo do vídeo e bora para as lutas! Orange de Cassidy contra Peck no Revolution A estreia de Orange de Cassidy em combates individuais na Elite Wrestling foi impressionante. Muita gente ainda não conhecia essa figura maravilhosa que provou ser muito mais do que um alívio cômico. O Freshly Squeezy estreou com um combate incrível contra o bastardo Peck, que é um dos melhores lutadores da atualidade. Muitos estavam curiosos de como seria esse combate. Cassidy foi aplaudido em todo o combate, enquanto Peck era vaiado intensamente. Essa luta elevou o potencial dos dois lutadores, e embora Peck tenha saído como vencedor, o público ainda estava feliz pela grande performance de Orange de Cassidy. Rio contra Naila Rose no Awe Elite Wrestling Dynamite Em 2019, Rio venceu Naila Rose se tornando a primeira campeã feminina da Awe Elite Wrestling. No episódio do dia 12 de fevereiro, Naila Rose teve a oportunidade de enfrentar Rio novamente. A japonesa já havia conquistado o público. Embora pequena, ela já tinha passado por cima de todas as outras lutadoras. Porém, o seu maior desafio ainda era a força de Naila Rose. Nessa revanche, Rio mais uma vez sofreu com os golpes pesados de Naila, mas despertou com muita força de vontade, e chegou a aplicar golpes que pareciam impossíveis. Porém, dessa vez, quem se recuperou em resistência foi Naila Rose, que com uma explosão de adrenalina se tornou a nova campeã da empresa, e ficou por um bom tempo como campeã. Kenny Omega e Adam Page contra The Lucha Bros no Dynamite A Awe Elite Wrestling tem em seu elenco grandes duplas, e os parceiros de The Elite Kenny Omega e Adam Page surgiram como uma nova e bem sucedida opção. Dez dias antes de defenderem os seus títulos de dupla contra seus amigos Young Bucks, eles tiveram o desafio de enfrentar uma das maiores duplas do mundo, o Lucha Bros, formada pelos irmãos Pentagon Jr. e Ray Fenix. O combate foi técnico, emocionante e bastante intenso. Nesse tempo, o desentendimento de Kenny Omega e Adam Page já havia começado, o que tornou a história mais emocionante. Muitos spots impressionantes foram feitos, mas no final, a combinação do Bookshot Lariat com V-Trigger garantiu a vitória dos campeões Adam Page e Kenny Omega, para a tristeza do que aqui vos fala que é fanzaço do Pentagon Jr. MJF contra Jungle Boy no Double or Nothing Esse é um dos combates em que podemos esperar algo bem feito desses dois novatos que a cada dia evolui com rapidez, MJF e Jungle Boy. Quando Chris Jericho já tinha alguns anos de carreira, esses dois nem tinham nascido, mas isso não diminuiu quem eles são. MJF é um rio clássico que consegue ser odiado com facilidade, já Jungle Boy é a definição perfeita de underdog. Os dois combinam muitos aspectos da luta livre clássica, com personagens caricatos e uma ótima interação com o público. A luta ainda assim superou as expectativas, poderia ter sido realizada em qualquer época que teria agradado o público. MJF saiu vitorioso após um arranhão no olho de Jungle Boy. Chris Jericho contra Jon Moxley no Revolution O Le Champion Chris Jericho estava 182 dias como campeão mundial da Elite Wrestling. Até que iniciou uma rivalidade com um dos lutadores mais populares da empresa, Jon Moxley. Tudo começou quando Chris Jericho feriu o olho de Moxley, que passou a usar um tapa-olho. Jon então foi atrás de vingança, lutando contra Jericho e Winnie Circle. Nesse combate, Jericho feriu outro olho de Jon Moxley para deixar completamente cego. Porém, o desafiante ao título revelou que seu olho já estava recuperado quando se esquivou do Judas Effect e aplicou seu Paradigm Shift, se tornando o mais novo ao Elite Wrestling World Championship. E é campeão até hoje. Esta foi a primeira Stadium Stamper realizada pela All Elite Wrestling. E essa luta é bem difícil de explicar. Não existe um padrão que possamos colocar para dizer o quão boa ou ruim foi. Nem mesmo outras lutas cinematográficas se comparam. Considere que ali estavam Matt Hardy com várias personalidades, fazendo momentos de humor de um jeito que só ele sabe. E do lado dele, o The Elite. Do outro lado estava o Winnie Circle, que embora bastante unido, teve dificuldade de permanecer junto. Nesse combate, você vai encontrar brigas de bar, perseguições com um cavalo em um carrinho de golfe, lutas na piscina com direito a reencarnações e Chris Jericho colocando um cone na cabeça, enquanto ri como um feiticeiro. Foi surreal, mas foi muito divertida. Foi tão absurda que foi boa. Eu particularmente amei e é uma das minhas lutas cinematográficas preferidas, ficando ali pau a pau com a luta do Undertaker. Kenny Omega e Adam Page contra o Young Bucks no Revolution. Esse pode ser considerado o melhor combate do ano até agora. Não só da Elite Wrestling, mas também de toda a luta livre em geral. No Revolution, os campeões de dupla Kenny Omega e Adam Page enfrentaram seus amigos do The Elite, os Young Bucks. O plano de fundo que tornou esse combate tão emocionante foi o desentendimento de Adam Page com o grupo. Do começo ao fim, todos esperavam o momento em que ele faria um re-turn contra seus colegas, inclusive contra seu companheiro de dupla. Além da expectativa na storyline, tecnicamente esse combate foi perfeito. Tanto que Dave Meltzer avaliou com 6 estrelas, isso mesmo, 6 estrelas, considerando esse o melhor combate de duplas já feito e colocando na lista dos 7 maiores combates já realizados na história da luta livre. Ali você vai encontrar spots maravilhosos, muita tensão e um público enlouquecido. O resultado final veio pelas mãos daquele que movimentou toda a storyline, Adam Page. E ainda ficou no ar aquela sensação de que algo grande estaria por vir. Bom galera, esses foram os combates. Me diz aí qual foi o seu preferido e se você assistiu todos aqui dessa lista, não esqueça também de se inscrever aqui no canal. Vamos bater a meta aí de mil inscritos. Dá o like no vídeo e compartilha com seu amigo que é fã de luta livre. Até uma próxima e tchau! Tchau!